Olá amigos do nosso canal Questione, tudo bem pessoal? Excelente tarde a todos vocês. Nesse vídeo aqui eu quero trazer uma informação que está circulando nas redes e trazer a minha opinião. Militares chineses no Brasil, pois é, essa grande amizade retornou e agora o Brasil que se bandeou para esse eixo, né? Esse eixo Rússia, China, Irã, né? Com os países coordenados por pessoas maravilhosas. Não que os outros, né? Também sejam pessoas maravilhosas no bom sentido, mas é realmente algo assim trágico o caminho que o Brasil escolhe. Por quê? O Brasil tradicionalmente vem o quê? Na imparcialidade, cuidando dos seus interesses, né? Mas com essa questão ideológica o Brasil se aliou novamente de corpo e alma, né? Esse governo que está aí com esses países. Em uma eventual guerra mundial, por exemplo, de que lado ele vai estar? Obviamente, na minha humilde opinião, hoje, com esse cara que está no poder, com essas medidas, com Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, por que não? Venezuela, né? Que já está no Brasil aí, o Nicolás Maduro, tudo o que vem acontecendo. Então, realmente, é um momento que o Brasil vem vivendo, assim, cada vez mais pior, triste e que nos... E tem uma penumbra, assim, no futuro do Brasil, né? Grandes incertezas, mas sabemos que é um caminho de precipício. Essa é a grande realidade. Bom, deixe a sua opinião, comenta, compartilha o vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito, o pessoal do Facebook, é só você que clica aí para seguir a página, tá bom? Vamos lá? Lembrando que muito desses conteúdos eu tenho postado lá no meu Instagram, é arroba Renato GBBR, onde você pode acompanhar ali, tá certo, gente? Bom, meus caros amigos, vejam isso aqui. Ontem, eu me deparo com essa matéria. Militares chineses desembarcam no Brasil. Rapaz, integrantes das três forças visitam o país em meio à desconfiança dos Estados Unidos. Hoje, Estados Unidos e China, eles já vivem em uma determinada... uma certa batalha, né? Uma guerra econômica, vem grandes ameaças de conflitos. Ontem mesmo teve um problema no mar do sul da China, onde a China quer reivindicar todo aquele mar que tem ali, sendo que pega a Vietnã, Filipinas, etc, e eles querem só para eles, né? E aí, os Estados Unidos estavam sobrevoando ali, fazendo um trabalho, se eu não me engano, com as Filipinas, e aí, um avião chinês tentou interceptar, fez uma graça lá na frente, etc, né? Então, Estados Unidos e China já vivem nesse pé de guerra já há um bom tempo, e é o que todo mundo está dizendo, que em um determinado momento, esse conflito parece quase que inevitável, porque é a disputa para ver que já está acontecendo, quem é que vai coordenar o novo mundo, né? A nova ordem. China, Rússia, Estados Unidos e aliados, quem é? Eles estão em confronto. E o Brasil hoje, ao invés de defender os seus interesses sem questões ideológicas, ele se alinha totalmente a esses países. China, que, por exemplo, tem todo um monitoramento das redes sociais, monitoramento dos cidadãos, que é o que o Brasil, de certa forma, já vem buscando e falando, né? Então, se torna uma grande inspiração para esses que hoje estão aqui. E aí, uma matéria curtinha, leia só, vamos lá. Uma delegação de 20 militares chineses desembarcou nesta terça-feira, dia 30, em Brasília. O grupo foi recebido no quartel-general do Exército Brasileiro. Os integrantes da comitiva fazem parte da Universidade de Defesa Nacional da China e assistirão palestras sobre os programas estratégicos desenvolvidos pelo Exército. A comitiva é formada, em sua maioria, por oficiais generais e cumprirá a agenda também no Rio de Janeiro. Aí muitos, pessoal, até se perguntam, né? Por que isso acontece? Por que determinadas atitudes ou não atitudes de generais brasileiros, etc? Pessoal, esse intercâmbio vem ocorrendo já há um bom tempo, né? Agora voltou a se intensificar e você vai entender mais abaixo na matéria por quê? Quem é que determinou isso? Porque generais brasileiros também vivem fazendo curso lá na China, tá? Pois é. A visita do Brasil conta com a participação de militares chineses das três forças armadas e é coordenado pelo Ministério da Defesa, de Lula, pelo Ministério da Defesa, pela Aditância da Defesa da China e pela Embaixada da China, integrando a programação de atividades de intercâmbio promovidas entre os dois países. Desconfiança dos Estados Unidos, ó. Tá lá na Revista Oeste. A informação foi revelada pela colunista Roseanne Kennedy, do jornal Estado de São Paulo, né? Conforme a publicação, a visita poderia ser corriqueira, não fosse o clima de desconfiança por parte dos Estados Unidos. Recentemente, o exército brasileiro deixou de chamar a China para participar de um seminário sobre doutrina militar no comando de operações terrestres, também na capital federal. Aí, o que aconteceu? Agora, para você entender o rumo que o Brasil está tomando, ó. Que é por causa do governo aí. Ao tomar conhecimento da situação, Lula determinou ao Ministro da Defesa, José Múcio, que o convite fosse realizado. Ou seja, é para trazer a China para dentro do Brasil. É para trazer essa amizade. É para trazer o militar para cá. A postura é defendida por Celso Amorim, assessor especial do presidente para assuntos internacionais. Brasil e China mantêm um acordo de cooperação bilateral assinado por Dilma e pelo presidente chinês, que era o anterior, o Hu Jintao, que prevê visitas mútuas de navios e aeronaves militares. Na prática, significa que os aviões e embarcações em missões de longo alcance podem fazer escala técnica em portos e aeroportos brasileiros. Então, o Brasil, ele tomando esse rumo com esses países autoritários. Essa é a grande realidade. O Brasil recebendo essas pessoas, recebendo para fazer esses, fazendo esses acordos, fazendo essa cooperação que eles dizem, né? E se afastando, por exemplo, de países como Israel. Por exemplo, né? Aproxima-se do Irã, aproxima-se da China, da Venezuela. Aí, por exemplo, se afasta de Israel, um país democrático, com grandes coisas para oferecer para o Brasil, tecnologia, etc. Inclusive, eu estava lendo agora que Israel desenvolveu um tratamento para o câncer que já se deu 90% eficaz, né? Então, um país que inova, que traz tantas coisas boas, que contribui tanto com o mundo, o Brasil se afasta. Por quê? Ele se alinha ideologicamente. É isso que nós criticamos. Tem que fazer negócio com o mundo inteiro, com todas as nações. Só que o Brasil, hoje, busca o quê? Se aliar ideologicamente com um país que, por exemplo, toma esse tipo de atitude. Os sistemas lá na China estão totalmente voltados para proteger o regime contra o próprio povo, para coibir qualquer tipo de situação que possa colocar em risco a hegemonia do Partido Comunista Chinês. E, para isso, eles usam a tecnologia que, cada vez mais, está forte e está importante. Última hora aqui. Sinais de protestos e rostos dos manifestantes são automaticamente relatados à polícia da China graças a um sistema de inteligência artificial promovido pela Dahua. Um grande fabricante chinês de vigilância por vídeo. Dahua chama essa solução de banner alarm. Então, veja. Vai ter ali... As câmeras na China estão espalhadas por tudo quanto é lugar. E aí, ela consegue fazer a identificação das pessoas e da situação que pode, por exemplo, pode ter uma manifestação. E, automaticamente, isso é avisado às polícias, né? Comunistas, a eles. Então, é para coibir todo e qualquer tipo de manifestação. Então, já começou, vai começar, eles já são avisados. Então, esse monitoramento total. E essa aproximação Brasil-China me preocupa muito pelos rumos que o Brasil está seguindo. Eu me lembro que não tem muito tempo que deputados, né? Senadores e outras pessoas queriam trazer para o Brasil aqueles sistemas da China de vigilância e tal. Eles falam que é para a segurança e tal. É para a segurança dos políticos ali, né? Para se proteger em contra o povo. É isso que acontece na China. Essa é a minha opinião. Então, essa chegada de militares chineses aqui no Brasil não é novidade, mas devido agora ao governo que está aí, nós devemos sim ficar de olho muito aberto nessa situação toda. Tá certo, gente? Bom, deixa a sua opinião. Se inscreve aí no canal, ative as notificações para não perder o próximo vídeo. Tá bom, gente? E, ó, amanhã, dia 1 do 6, nós vamos fazer o lançamento do nosso livro Teoria Mãe. Você vai poder ter acesso, então, amanhã já, esse livro que, inclusive, você vai entender muito do que está acontecendo nesse contexto. China, nova ordem, essa disputa, tudo isso que está acontecendo, o porquê disso tudo acontecendo no Brasil, você vai entender de uma vez. Forte abraço. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.